Parece que o personagem tá com cãibra, cara Não, mano, eu não sei por que esse boneco é assim, véi Ó lá Vai, boneco, vai, boneco Eu vou procurar na primeira música Vou colocar alguém pra gente? Para de gritar, ouviu, mano? A coisa vem pra mim que o papai já tá de 12 Tá bom, cacete já aqui Quem quer 12 pega aqui comigo, ó Tem 12 Peguei 12, peguei SVT, peguei pistoleta já Joguei fora 12 aqui, o que quiser pegar Ah, tem minha também Peraí, mano, dá pra... Cadê o outro, mano, véi? Não sei, mano Ah, ele é gringo, ele é gringo, pô Ele é gringo, pô Ah, tá, entendi Quem tá com nós é só o... É só o banana que é escrito Outro cara lá eu não conheço não É o gringo V4 aqui, hein, clã V4 aqui, ó V4 aqui, ó Eu vou atrás de uma mochila aí Beleza Tem um caso aqui assim, quer ir lá? Peraí, peraí Meu watch tá fechado Calma, aqui tem luz também, ó Deixa eu ensinar você, ó Aqui nesses muros, ó Bala de AK, M4 aqui, ó Não tem luz Tenta achar uma mochila, se eu achar uma mochila, tu me fala Beleza Aqui tem mais luz, eu sei, ó Que eu tô ligado Já pegaram Aqui tem mais luz também, já pegaram Acho que tinha um... acho que tem um carregador aí, ó Acho que tinha uma... tinha uma... Quer ver onde tinha bala? Onde tinha mochila aqui, eu acho, ó Aqui também tem luz, ó Então, bala de SVD, grana de atordoamento Vamos na casinha, vamos na primeira casinha Ih, tô... Tem colete, agora que eu vi, velho Colete sem mira, velho Pô, acho que na casa lá atrás tinha um colete, velho E aí, Rodrigo Games, 2.3, bem vindo aí, mano E aí, Laércio, hoje eu não sei se eu vai... hoje não... hoje não vai ter free fire, só amanhã, mano Olha, essas... essas árvores tá de outro cor pra vocês também? Hã? Essas árvores tá de outro cor pra vocês também? Vermelho com verde? Não Pra mim tá vermelho com verde a árvore, cara Se você andar agachado, você não faz passo, né? Barulho de passo, né? No minimap Ei, será que é bug de tesoura isso? Verde com vermelho, é azar? Sei não, mano, pra mim aqui tá normal Se andar agachado não aparece no minimap que você tá... Não, não aparece Não, não aparece Não sabia não, velho Vem quatro com bala aqui em cima, vou deixar pra vocês Tem muita já, velho Mochila, velho Tô sem marca a mochila Achei, vou pegar agora Colete aqui, baraco, ó Nível 1 Na sacada, ó Vou pegar uma munição pra ele aí, ô banana Passa um pouquinho É, vamos pelo menos uns 40 aí Ele dropou lá, eu acho, VK, vai lá Dropei aqui, dropei aqui Dropei aqui, pega lá, VK, dropou em cima É, drop? Ele dropou em cima que você falou? Não, o cara dropou bala pra sair em cima de... De M4 Vou te mandar aqui Eu não escuto ele? Tu tá escutando ele no jogo? Eu tô ouvindo ele no jogo, tá normal pra mim Seu áudio tá aberto Ah, até porque... Não, não, tá aberto, eu não entendi Não, mas deixa o microfone fechado, deixa só o áudio aberto Senão vai ficar dando resolve pra mim, velho O microfone fecha o backup, senão vai ficar dando resolve Aqui não tem como montar que nem o KNAG, não Tem uma KM aqui, eu não sei se vocês gostam Eu não gosto não É, onde tá a KM? Vou pegar aqui no post aqui Mano, eu dropou 2.2 no mesmo lugar Se eu segura o ctrl, clica em enter e clica em prestar atenção Mirando pra onde você quer marcar Legal Botou uma mira pra ficar legal Ó, tem... Tem luz de nego morto aqui Porta aberta no prédio Que barulho foi esse, a explosão? Explosão? Tem um barulho de celular vibrando aí na KW Vai ter treza aqui na frente Opa Vai ter treza nesse prédio aqui ó Fica ligado Tira, tira, tira Tira aqui na frente Não é na gente, não é na gente, lá embaixo Tentar pegar na treta, ô Baraka Na costa Tô com medo de ter no prédio, velho Se a gente pegar, os caras do prédio pegar a gente por cima Eu vou pegar o muro aqui Tá embaixo, velho Tem tiro silenciado também Silenciado não aparece no meio mapa não Isso é silenciado, viu? Os nomes seus, tá atrapalhando Tá na casa, olha lá É nessas casas aí da frente A gente vai Ó o cara lá Tem uma moto Ó, barulho de moto aí Atrás, chegando por trás, chegando por trás Mano, é um cara em cima da casa ali, ó lá Em cima da casa, dá uma olhada aqui, Baraka Eu não tenho mira É isso na casa, ó NNL Ah não, eu morro aqui, pô Cheguei Baraka, tá vindo? Tô vendo, fala pro jogo não, viado Não, viado Não tô falando do jogo, cara Tá sim Claro que tá Ah, você me empurrou não, viado Tô vendo, tô vendo Achei um cara mesmo Ah, passou, passou pela porta ali, ó Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Táindo Vou abrir, corre, corre Volta Tem uma janela lá Tô se levantando, calma Isso é mira ridículo, velho Tinha um baraca porque, ele tem mira Não me empurra, não me empurra, senão vou treinar essa parede Vou morrer, não me empurra, sai devaixo de mim Chega pra lá, banana Os caras tão com mira lá, hein 2 mortos na casa 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 3 mortos na casa Outro Nossa, lá do prédio, velho Olha o banana dando nos caras 4x ali no meio Quem fez smoke lá, velho? Mano, eu acho que eles colocaram lá pra dar res BK, tem um cara na sua frente BK, você tá ligado, né? Do lado da rua Não Na sua frente do lado da rua, tem um cara Vou ver que tá cuidado aí, né? Tem dois caras caídos que eu derrubei, não sei se estão levantando Tá porra, vou botar a cara e os caras já me acertaram Claro, tá marcando O macaco entrou pelo outro lado, ó Matou os caras que eu derrubei Um morreu, um morreu Morreu todo mundo, o cara matou todo mundo aqui, ó Sim, ele matou os caras que estavam caídos Falei pra você que estavam caídos Mano, eu derrubei muita gente lá de cima Tem uma hora de responder, mano Que meu filho tá vim aqui do meu lado brincando com o fio de energia, tá ligado? Ah, normal Não, nada, velho, tá doido? Eu dei um grito aqui na minha esposa, velho AWO RPA AWM Se tu não gosta, eu vou gostar Jamais Qual que é a melhor fuzil, Baraka? Eu gosto de M4 Eu gosto de M4 15 Baraka, tem um problema na janela aqui, ó Fira as costas, fira as costas Pulou lá, ó Direção 165 Pulando lá igual uma galinha louca Não tem visual, velho Sai daí, sai daí, não vou tomar do prédio Sai daí, velho, não vou tomar do prédio Ele tá no gás, pô Não vai nele, não Aí, ó Tô tomando já do prédio, ó Cuidado, lixo Nossa, o cara é ruim O cara é ruim, errou todos os tiros, velho Vai, 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 vai Vai, por que parou? Não precisa dirigir, não Entra aí, então Vai, 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 vai reto, reto Fala tu, fala tu Vai, larga o lago, não vou morrer, porra Aí, para aqui, aqui, aqui é a safe, aqui é a safe Ó, ar drop aí, ó Tem mais ar drop, não? Não, vamos aproveitar aqui Pera, chiefs Não precisa dirigir, não, velho Se eu apertar shift, eu vou voar nesse bagulho, vai virar avião Ô, porra O cara empurrando, velho Ó, tira aqui, tira aqui O cara tá vivo ainda Na frente aqui, ó Dava, 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 Dava Nossa, o tanto de loot aqui, velho Tô vendo o cara, tô vendo o cara, tô vendo o cara, tô vendo o cara Calma, braço Segura, segura Vai como, mano? O cara me rushou, velho Se esconde, tem mais nada na frente Tem mais nada na frente Se esconde, se esconde Eu deitei um Lá dentro da casa, tá? Não, dentro da casa, não Pô, bem aqui na frente, aqui na rua Dentro da casa, não Dentro da casa Aqui na da frente da rua também tem, porra Matei outro Falta um, tem mais um Você tá de mira longa? Tô Tô Matei outro Não sei, você tá trocando, porra Troca a posição, cara Dentro da casa, aqui, ó Direção 330 V3, V3, embora Mano, tem um cara aqui do outro lado da rua, aqui Olha na minha frente, olha na minha frente, olha na minha frente Olha na minha frente Tá, ele tá onde? Direção, fala Muta esse microfone, porra Mano Mano, eu te juro, tá mutando Tá mutando sozinho, ó Baraca, não sou eu não, velho Nem ter eu aperto nesse bagulho, tio Mano, eu fico surdão Nós vamos falar pelo microfone, velho Muito alto, só vai sair muito alto, velho Tem, vou ver se posso mutar Mano, tem um cara bem na minha frente, que 285 aqui, olha Não tava na casa, ele tava fora da casa Apareceu janela ali, ó Janela 285 Tá dentro da casa Dentro da casa? Menos mal Tá A não sei que tem outro pra ir, velho Aí, ó Tô meio da direita, porra Direita também tem, porra Vem pra cá, baraca Vem pra cá, baraca Vem pra cá Calma, calma Tô preocupado com o cara da casa ali, velho Tá aqui na janela, eu tô vendo ele, ó Eu não vejo ele, qual janela? Tu tá vendo? Pulou, pulou ali, ó HS HS Então ele morre Direção 285, é por trás das casas Matei Vem pra cá Agora tem cara aqui, 240, vem pra cá Tá Tem muito loot aqui pra gente, ó Quem quiser loot, tem muito loot aqui dentro, ó Calma aí, velho 200 e o que que tu falou? 240 aqui, porra Tinha tiro aqui, porra Tá, vou ruxar pelo mato aqui Na negativa Ó lá, lá de novo, ó SW agora Tão trocando, tão trocando Vamos aproveitar Não, 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 vamos pegar safe Vamos pegar safe, melhor Aproveita que eles estão trocando e vamos pegar safe, porra Deixa ele se matar lá, igual a gente pega safe Aí a gente pega eles e tá subindo do gás Vocês vão estar fodidos, tá ligado? Vão ter correr do gás da gente Não, vou passar no motinho aqui do cara que eu matei então Porque eu vou precisar de munição Pode passar, pode passar Munição de que que você quer? É de 5, 5 mesmo É de fuzil, de fuzil, olha Vai, 15 Foi esse cara aqui que você tava trocando, ó Que eu matei Nem sei Nem sei, mano Eu tô subindo que eu morro Vou pegar os caras aqui na cidade do gás Nossa, o tio tá muito perto, velho Meu amigo Tô vendo Tô chegando, papai Caiu Mano, ele tá de Bart Eu preciso daquela arma dele A Bart é a melhor arma do jogo, o Dark É o que? Snipe, é? É uma Snipe que arranca 100 de vida, velho Hum, delícia, gostei Vamos pegar para nós então Ó, tem cara em 150 também Ele tava tirando alguém em 150, viu? Não diga de costa pra 150 não O gás tá vindo, o gás tá vindo A gente tem que sair daqui, o baraco Mas eu preciso pegar aquela barrita dele, velho Cadê o cara? Tá em qual direção? Ele tá caído já Eu derrubei ele Só que ele não morreu direto não Ele tá aqui, ó Vou pingar, ó Ele tá bem nessa árvore aqui caído, ó Eu acabei de derrubar ele Mas ele tava tirando Ó, esse, 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 esse Tá tirando Não tô vendo ninguém no S, cara Mano, 210 também tem Tô meio de direção Direção, direção Volta, volta, mano Tem dois squad aí, porra Vai, 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 vai na árvore Vai na árvore que eu matei o cara Vai na árvore, pega o barret aí Vai na árvore que eu derrubei o cara Que eu te dou cover Aqui, você passou, você passou Olha o ping, olha o ping, porra Aqui, ó Pera que eu tô tomando tiro, mano Pega a barret, só isso Só pega a barret Não, calma, calma Que eu não vou morrer, o baraco Ó, tira aí, tira aí vocês Tá na minha frente Eu tô recuperando vida Não vejo, não vejo Não tem visual Não tem visual pra ajudar Batei um Vou ver, cara Batei o outro Tem mais um vivo Ah, é o banana Banana, o banana Banana tá ajudando Banana tá ajudando O banana tá ajudando você Eu vou pegar a barret do cara Morreu, morreu tudo Pega tudo Caraca, tem um cara 285 que ele tirou em mim, tá? Eu vou pegar a barret do cara aqui Pera aí Pega a munição também, cara Porque eu não tenho munição mais não, velho Mentira Alguém matou o cara lá Olha o loot dele lá Foi da direção que viu que eu tomei tiro Ah, o cara tava de baixo não, viado Ele tava de M14 M14 é bosta E a munição que eu te pedi, você tem aí? Tem Nossa, o cara começou a trocar o baraca na minha frente, mano Ainda bem que foi Meu capacete tá um lixo, velho Meu capacete tá vermelho, mas ele protege mais que o outro ainda, velho Mais que os outros Vambora, vamo pra 6, velho Vão pro lugar Mano tem cara aí pra esquerda aqui, tem loot negro morto ali, ó Pode ir pra esquerda, pra W Mas ali tem cara aí Ele que atirou nimi, lembra que eu te falei que tinha um cara nessa direção aí? Eles não tão ali no avião ali, eu acho Mano, se tiver Barrett, mano Barrett é GG, na moral, é um tiro e um kill Barrett é um tiro e um kill, velho Outra arma boa Asval, Asval vem com 4x de silenciador Asval vem com 4x de silenciador Ela é estilo fuzil Ela é um fuzil 762 Regaça tudo, na moral, Asval rebenta tudo Pode tirar no cara que você mata na hora Falta quantos, Barrett? Onde vem quantos caras que faltam? Lá em cima, 5 restantes Ih, só tem um cara vivo e nós É GG 5 restantes Eu tomo ainda safe, só falta nós É porque ali, ali os squad e os Tars vivos se peitaram tudo ali naquela hora ali Pega o, o airdrop lá Não vou pegar não, vou deixar pra você Deixa que eu pego Ah, Monkey vai catar, velho Monkey, behind you, behind you Monkey, behind you Monkey Tô dando fake Tô dando fake nele, dando fake nele Ele tá tirando ele, vai aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, cara Noooo, Barrett 8x, velho Meu amigo Peraí, eu dropei minha coisa, minha 4 Nossa, essa arma aqui, olha aqui o barulho, olha o barulho, dá uma liga, dá uma liga, ela é .50 porra, ó Caceta tio, é um tiro só ela É um tiro só a 100 de vida Mano, não é possível que a gente vai morrer tipo 4 pra um cara só, tá? Impossível, é impossível eu quero matar os 4 no jogo aqui sozinho, você tem que ser muito baloso Cara, uma quase... Vamos pra safe, vamos pra safe, vai, vamos pra safe Engraçador, vamos buscar não sei o que, cuide só, vamos buscar não sei a tal arma Cheguei lá, pô, cadê tu, tá ligado? Tu tá lá pra trás, velho Mano, aquela ali, mano, a moral, eu derrubei muito o cara, velho Eu fiquei com... Não sei como é que eu peguei só 4 kills, sem que as kills vai pra quem derruba, velho Eu entendi, foi nada agora, não sei se o cara quitou E aí, seus puto E aí Safes? Os safes tem o jogo, não tem, safes? Tenho Mano, na moral, safes, nós arregaçamos 3 squad aqui, velho De frente Mano, você viu o tamanho da safe que ficou, velho? Tem só nós e mais um Se eu der um tiro nele de barra, você vai sentir o VK, é um tiro só, velho O cara capota na hora Se for na cabeça, se for na cabeça, é 190 de dano o VK Ô, Baraco, tu lembra qual foi aquela direção que tu falou? Alguém tava pra cá? Onde foi aquela direção? Não, lá atrás, depois da rua, longe demais Impossível o cara tá lá Então Porque o último que tava, pô Ele morreu lá, tá ligado? Tipo, um antes do último Morreu lá, então esse último, mano, ele pode tá pra lá, tá ligado? Ele não vai atirar na gente, não Ele vai ter que fazer alguma coisa Pegar pelas costas Eu acho que vai Eu acho que ele vai conseguir matar todo mundo Outra coisa, VK, pega todas as granadas de explosão e granada de fogo que você achar nesse jogo, é muito bom, velho É bom? Molotov é bom Nossa, demais, velho, tá maluco Por exemplo, se ele tiver dentro dessa casinha aqui, eu tacar uma molotov assim, ó, dá um ligo, ó Aí, ó Ó lá Pegava tudo, tá vendo, ó Tá vendo, VK? Eu tô procurando os caras aí, velho Vai que ele tá deitado no mesmo mato, matando todo mundo Mano, o safe tá aqui, ele vai ter que vir pra cá Só ficar aqui de boa Molotovzera, filho Pega fogo até na Babilônia Na moral, galera, vamos bater os 500 likes aí, mano Tem 326 na live do YouTube agora E 21 na Twitch, velho Vamos bater o likezão, hein, maroto Valeu todo mundo que participou aí, mano Valeu todo mundo que deixou o like Começando agora a live Só esperar Vai demorar mais um pouquinho ainda pra acabar Vamos jogar várias partidas Valeu todos os dudes aí, velho Traz milites, hein, Henrique Vou trazer milites amanhã Um livezinho Pô, parece que é pior esperar É... Um cara do que esperar um squad, né, velho Só porque você fica pensando que o cara pode estar em qualquer lugar, né, mano Ele pode estar agachado na moita e você passa do lado dele e não viu, velho Tá ligado? Mentira aí Outro, matei E banana quase foi Lembra, você disse, adicionar Pô, boa, mano GG demais, mano GG demais, filho Acho que foi GG demais Você vai, safas? Vou, vou Mano, GG demais, filho Tá maluco? Tchau, tchau